Que bênção e que privilégio poder começar o dia lendo, estudando, meditando na Palavra de Deus. Você não acha que essa é uma bênção enorme? Eu acho, porque é um privilégio ouvir a voz de Deus logo cedo. A nossa leitura de hoje é o Salmo 148 e eu queria destacar os versículos 13 e 14. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Resumo do capítulo. O salmista nos motiva a louvar a Deus por seu poder criador, por sua majestade. Sabe o que aprendi com essa leitura? Se todas as criaturas, animadas e inanimadas, louvam a Deus, minha vida, então, deve ser um constante louvor por suas bênçãos. A leitura de hoje é importante, porque uma pessoa que louva a Deus sempre é uma pessoa mais feliz, mais grata, pois o louvor nos tira das limitações de nossos problemas e nos eleva às alturas da presença de Deus. O louvor a Deus faz com que coloquemos o nosso olhar no infinito. É uma bênção. Ótimo dia para você! Ótimo dia para você!